E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers e eu vou jogar Dirt Rally com o Focus RS Rally 2001 Ou seja, eu vou tentar jogar né Digo pra vocês que é muito difícil jogar com a Logitech G27 Tem muita gente que tem a manha né, mas eu ainda até hoje não peguei a manha do Dirt Rally no G27 Vamos lá né, custa nada tentar Agora é o carinha falando em português Alto para alto, possível salto Antigamente não era assim não Esquenta 5 longa sobre alto, possível salto Alto após saída 40 Cautela direita 4 sobre alto com salto Uhul! 70 após saída Sentiu né, o 360 Vamos lá, vamos embora Esquerda 4 média sobre alto até alto 60 Vai se inscrevendo aí no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário Fica à vontade Direita 4 sobre alto Sem a força saída Cautela direita 4 sobre alto, possível salto Cara, você tem que treinar bastante para jogar isso Esquerda 6 sobre alto, possível salto Detalhe, eu não consigo jogar Continua sobre 150 sobre lomba Dentro do carro, no cookie pit, eu não consigo Fiz um teste antes, já coloquei no cookie pit, já joguei, mas não consigo Só consigo jogar assim, fora do carro Direita 5 sobre alto, possível salto Abre lunga 100 Bandeira direita no alto com salto Dirt Rally é considerado o melhor jogo de Rally 60 após saída Bandeira direita no alto longo Cautela direita 5 longa, após saída, fecha 3, não cortado Vamos destinar, vamos tentar Eu vou conseguir jogar isso Eu vou conseguir Esquerda 4, fecha 3 sobre alto, não cortado 60 Direita 4, não cortado sobre alto, abrindo 40 Que porrada Detalhe, não estou passando a marcha, está na marcha automática Esquerda 5, média, não cortado, após saída Ainda estou aprendendo a jogar Pelo meio, sobre alto, com salto, 80 após saída Esquerda 5 longa, abre sobre alto, após saída 40 Esquerda 5 sobre alto, com salto, não cortado, alto, breve, com salto No meio, sobre alto, com salto, 180 após saída Cala a boca, mano Bicho chato, mano Não precisa falar Para de falar Direita 6 sobre alto, com salto, 100 lomba Direita 6 sobre alto, com salto, 100 lomba Cautela direita 4 sobre salto, 100 Esquerda 4 longa 60, metela esquerda no alto Direita 5 longa, 40 pelo meio, sobre alto, com salto NUR Coitado do carrinho Do Ford Focus Acabei com o carro Esquerda 6 sobre o auto Possível é salto 60 por saída Essas pistas É muita escorregadia Não dá cara É incontrolável É incontrolável Escorrega demais Direita 5 sobre auto 80 Direita 4 sobre auto Abre sobre lomba 60 Esquerda 6 no meio Sobre auto com salto Esquerda 5 Direita 4 longa pelo meio no auto Uhul Esquerda 4 no auto 80 Ah Perdi o controle Direita 4 longa sobre auto Não cortar 40 Esquerda 6 fecha 4 sobre auto 60 Direita 6 fecha 3 Fecha 150 Esquerda 4 média Abre da 40 Estou amassando o carro todo Estou amassando o carro todo Carro tão bonito Direita 5 fecha 4 auto Esquerda 5 sobre auto 40 por saída Colocar aqui dentro do carro Olha só Nada de especial Simplesão Muito bem Evento completado Não consegui Não consegui fazer uma boa Corrida Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe seu like O seu comentário Também tem o canal Parcerão do Luan Que é o AP Gameplay O link está na descrição Valeu galera Um abraço Fui O seu comentário O seu comentário O seu comentário É o nosso comentário O seu 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 comentário A CIDADE NO BRASIL